Eu quero estar mais próximo do teu olhar Viajar neste mundo que só no teu joelho eu posso ver Eu quero gritar e ainda me falta a voz Vou te dizer bem baixinho no ouvido que agora é nossa fé Vou marcar as frases mais belas que existe de amor E te prometer que são muitas vezes o que eu quero viver Quando eu acordar eu quero relaxar Vai perceber que do seu solteiro o céu que te procura sempre solteiro Quero estar do seu lado pra fazer E relaxar pra te fazer do sorrir É no teu lado que eu sinto diferente É no teu, só teu Eu quero levar aonde alguém me levou Onde giraflou o espelho sou eu Eu quero gritar que ainda me falta a voz Vou te dizer bem baixinho que agora é nossa fé Eu quero estar do seu lado pra fazer E relaxar pra te fazer do sorrir É só o teu lado que eu sinto diferente É o teu, só o teu Quando eu a tocar Vai ver Que esse sol é real Vai crer E quando os luzes apagam Vai ver Que nosso amor vai brilhar Eu quero estar do seu lado pra sempre E relaxar pra te fazer do sorrir E relaxar pra te fazer do sorrir E relaxar pra te fazer do sorrir Só no teu lado eu sinto diferente Só o teu É o teu É o teu Eu quero levar aonde ninguém me levou Onde aonde é giraflou o espelho sou eu Eu quero gritar As linfas estavam Por dizer bem baixinho que agora é nossa fé Quando eu acorde Eu quero lá estar Eu quero levar aonde é